Bom dia, bom dia meus amigos, tudo bem? São João da Araguaia, já falei em outros vídeos que quando eu quero exopilar, assim como fala meu amigo Sandler do canal Bora Rodar, e eu não estou a fim de ir muito distante de casa, eu venho aqui no município de São João da Araguaia, só para dar aquele rolezinho para despertar o coração, fazer girar aqui o óleo da Catrina, a nossa BMW ZS 1200, o tempo hoje não está tempo de brigadeiro, mas resolvemos dar esse rolezinho esse fim de semana, resolvemos, porque se vocês ainda não observaram, olha quem está lá no meu retrovisor, está vendo aqui no meu retrovisor direito? A mocinha e a Dalila, está vindo aí também, dando a sua volta na Meteor 350, ela resolveu hoje vir pilotando, e nós estamos aqui, dando esse giro, nesse local onde nós gostamos demais da conta pessoal, São João é um município próximo de Marabá, e a gente sempre vai ali às margens do Rio Araguaia, contemplar um pouquinho ali a beleza, e como eu falei né, exopilar. Cara, é... eu já falei aí em outros vídeos, que a Dalila, a Meteor é da Dalila, ela sempre quis ter essa moto, e... e ela está rodando já pessoal, ela não estava tão pilotando essa moto, por conta daquele problema, que a gente está tendo com a Meteor, se você não sabe ainda, é só você ver os conteúdos atrás aí, que você vai saber do que eu estou falando, mas... é... eu consegui convencê-la, que ela podia rodar na moto, que ela podia rodar na moto, e... e aí a gente acompanha né, ver como é que vai ficar o desenrolar, ó ela aí, ela aí com a mocinha, dando uma volta aí ó, curtindo, é... pra mim isso é muito importante, eu sempre tive um projeto, assim como o Alessandro e Nuvens, e a Messa Nuvens, do canal do Casal da Estrada, né, lá de... do Nordeste, de eu ir numa moto, e ela ir em outra, mas, é como eu sempre digo pra vocês pessoal, isso aí, é uma escolha individual, de cada um, a Dalila, se ela quiser ir na moto, ela vai, se ela quiser vir comigo também, não tem nenhum problema, aí, ela... ela tá aí, rodando, já... ela sempre sonhou em ter uma moto, até de maior cilindrada, mas, por consciência própria, ela resolveu, subir degrau por degrau, e, quem sabe, né, logo, logo, ela não, não tem uma outra moto aí, não que a Meteor não seja uma moto boa, mas, pras viagens que a gente pretende fazer, viagens de longa distância, aonde, é, sempre bom você ter um motor maior, ah, faz viagem de moto, é, viagem longa com a Meteor? Faz, mas, nós sabemos que, quando a moto tem um motor mais potente, nas ultrapassagens, ela facilita, entendeu? Então, oh, rapaz, olha o tamanduá aqui, cara, poxa, atropelaram o bichinho, mas, assim, cara, aí a Dalila, a Dalila que resolve, né, se ela se sentir confortável, em pegar aí uma moto, que seja custom, ou que seja outro estilo, aí também vai ficar a critério dela, aí ela vai tomar essa decisão mais à frente, mas, por enquanto, ela tá aí, ó, rodando, na Meteor 350, é nós na estrada, pessoal. Chegamos aqui, às margens do Rio Araguaia, aqui tá a Catrina, a mocinha, olha aqui, estamos no período de inverno, aqui na região norte, e olha como é que, as águas do Rio Araguaia, já subiu demais, pessoal. É, meus amigos, o tempo ainda tá meio nublado, e olha só, se você assistir alguns conteúdos, meu aí, atrás, quando eu vim aqui em São João, inclusive aqui, nesse trecho, tem um ônibus, escolar, flutuante, onde busca aí os meninos ribeirinhos, e esse ônibus nem tá mais aqui. É, meus irmãos, vamos ver, né, o que nos aguarda. e aí? Tranquilo, foi bom. Foi que não tá lá. Foi tranquilo? Gostei. Tranquilo. tem potência na hora de ultrapassar lá, foi bem, tem muito? Macia, confortável, gostei. Preparar pra viagem mais longa agora. É isso aí. Beleza, pessoal. A gente agora, vai só descansar um pouquinho aqui, e retornar pra casa. Estamos retornando aqui pra casa, tá ali a Dalila, no retrovisor, dá pra ver? Olha lá, ela deu o depoimento dela ali, tá encantada ali em pegar esse rolezinho, com a Meteor 350. Olha, pessoal, já peço desculpa, eu já não tenho a voz lá, essas coisas, e eu tô terminando de sair aqui de uma gripe, e o nariz tá entupido, rapaz, aí complica mais ainda a minha situação. Mas, velho, quem é apaixonado em produzir conteúdo, em trocar ideia com vocês, em trazer relatos, contar histórias, Eu falo que quem produz conteúdo audiovisual, nada mais é do que um contador de histórias. Então, a gente coloca de lado aí a vergonha, e traz aí as informações necessárias, que a gente vivencia. Então, eu tô muito feliz aí, que a Dalila, né, tá dando esses passos, pra motocar em longas distâncias, ela já pilota, há bastante tempo, já teve diversas motos, principalmente scooter. E aí, ela sempre foi apaixonada pela, pela Meteor. Agora, ali nós paramos, aí ela veio falar comigo, que a luz da injeção acendeu novamente, ela fica preocupada. Mas, cara, Deus sabe das coisas, a gente já tomou as providências, que devem ser tomadas, e vamos deixar Deus azir agora, né? Tá ali ela, ó. Dá pra ver? Então, meus amigos, vamos chegando em casa, nessa tocadinha aqui, ó, de 70, 80 km por hora, que a gente não está com pressa, né, a gente tá aqui, ó, contemplando essa região, a natureza, ó, deixar um abraço aí, para os amigos, para os irmãos, a família, força custom, pessoal. É, meu irmão, também faço parte da força custom, tô aqui na Big Trail, mas, temos ali a Meteor, já tive diversas motos custom na minha vida, pretendo ter outras, tá? mais, o que eu digo para vocês, o que importa são as pessoas, isso aqui, ó, é só um meio condutor, pessoal, seja de pop, seja de phaser, seja de rally, ou de BMW, ou de Triumph, Ah, meu irmão, isso não interessa, o que importa são as pessoas, é assim que eu penso, e por isso, eu decidi fazer a minha trip, esse ano, que eu vou ao encontro de vocês, meus amigos inscritos do canal, é, vou sair aqui de Marabá, pretendo ir a Brasília, de Brasília fazer Minas, Minas, algumas cidades de São Paulo, depois entrar pelo Espírito Santo, e aí, meu irmão, retornar para casa, pelo Nordeste, então, já fica aí, ó, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, tá, para você acompanhar essa trip, que já começou, eu já fui a Tucuruí, já tem um vídeo aí no canal, tá, eu vou fazer outras viagens, por aqui, por perto, até chegar o mês de agosto, que é o período que eu pretendo viajar, final de julho, início de agosto, e eu pretendo conhecer também pessoas, aqui do Pará, de outras cidades, que eu ainda não conheço, e que está sempre comigo, no meu canal, tá bom? Então, meus irmãos, meu nariz até entupido novamente, vai ficar mais difícil falar, saudação para esse, e vamos produzir bastante conteúdo, pessoal. Uau!